É gente, chegou aquela época mais doce do ano, né? Você minha amiga, meu amigo, já devem ter passado aí pelos corredores dos supermercados que estão lotados, lotados mesmo de ovos de chocolate. Dá água na boca, não dá? Tem ovo crocante, ovo ao leite, meio amargo, chocolate branco, é até difícil escolher qual que é o mais gostoso, né? Mas quando a gente olha pra tabelinha de preços, aquela que fica pendurada ali na parreira de ovos, a gente toma um susto, né? Um susto daqueles, afinal tá caro. O que a gente fez? Nossa equipe foi pra supermercados com especialistas e preparou uma reportagem bem bacana pra mostrar como você que tá em casa pode economizar comprando chocolate, mas claro, gastando bem menos do que deveria e poder presentear assim os amigos e também a família. É difícil passar por tantas embalagens coloridas e não parar pra dar uma olhadinha, né? Se elas chamam a atenção dos adultos, imagine a das crianças. Mas por causa do preço dos ovos de Páscoa, muita gente tem mudado de ideia na hora de levar. Esse ano vai ser só uma caixinha de bombom ou senão das pessoas que fazem em casa, que isso é mais barato? Vai levar pra quem só? Só pra minha neta e pro meu afilhado. Dá pra presentear mais? Não dá. Se o vilão é o preço, é só não olhar pra cima na hora de escolher chocolate. Já pensou em trocar um desse aqui, que é um ovo de chocolate com quase 200 gramas por duas barras desse aqui, que é da mesma marca, tem mais chocolate e você vai pagar quase a metade do preço? Se você comparar, vai ver que é bastante vantajoso. Nós convidamos este especialista em finanças pra mostrar como essa economia pode ser feita na prática. A gente pegou aqui um ovo de chocolate de 375 gramas, que custa quase 45 reais, uma caixa de bombom da mesma marca, que tem 300 gramas, e uma barra de chocolate da mesma marca, que tem 500 gramas. André, fala pra gente, como é que a gente compara isso agora? Se a gente fizer uma continha rápida, o ovo de chocolate de 375 gramas, cada 100 gramas vai sair por 12 reais. Já a caixa de bombom de 300 gramas vai sair por 2 reais. Uma diferença significativa, uma diferença de 400%. Ou seja, dá pra levar mais de 4 caixas de bombom ao invés de um simples ovo de páscoa. Então, uma economia enorme nesses tempos de crise. Também dá pra levar uma barra de chocolate com 500 gramas da mesma marca. Ela custa quase 27 reais. Essa barra de chocolate, cada 100 gramas vai sair 5 reais e pouquinho, 5 e 20. Se eu comprar ela com o ovo, vai sair, dá pra levar uma barra e meia de chocolate. Ou seja, quase um quilo de chocolate ao invés de 370 gramas de chocolate. As amigas Ana Carolina e Caroline vão seguir a dica do especialista e fazer os ovos de chocolate em casa. Elas analisaram e garantem que o trabalho artesanal compensa. Com 60 reais a gente consegue comprar o chocolate, as embalagens, as coisas pro recheio, e a gente consegue fazer em média 12 ovos com uma barra de 1 kg de chocolate. E esses ovos ainda são recheados? Sim, a gente recheia com brigadeiro, mousse de leite ninho, depende, né? Com o gosto de cada amigo nosso. Todo ano vai ser assim, e aí todo mundo ganha presente, né? Não só os mais chegados, mas os colegas que também merecem muito, também são todos presenteados. Seja bombom ou ovo de chocolate feito em casa, o mais importante é o valor sentimental do presente. É que amor e carinho não tem preço. Tem todo um valor da data que se comemora, que é a Páscoa. E isso acaba tendo um, o consumidor acaba pagando um preço por esse valor da data comemorativa, né? Mas em tempos de crise é importante falar no bolso do consumidor. Então, se eu falar em chocolate, o importante é ver o que é possível fazer, ser criativo, levar pra casa, fazer uma embalagem diferente, talvez, e poder presentear todo mundo. Isso que é bacana, tem que pensar em alternativas pra não gastar demais, né? E se não conseguir, não tiver dinheiro pra comprar, não tem problema, vai lá, reúne a família no domingo e no almoço de Páscoa, tá todo mundo junto e esse presente já vale mais do que qualquer chocolate, né?